Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. João Gomes explanou Nelson Nascimento e Breg Vinho. Ele acabou falando algumas coisas em seus stories, umas palavras pouquíssimas, porém super necessária pra mim trazer esse conteúdo aqui pra vocês e vocês prestarem bastante atenção no que João Gomes falou, porque poucos cantores de Piseiro falam essas coisas, entender? Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo ao sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Rapaziada, eu gostaria de deixar aqui pra vocês o trechinho da nova música de trabalho do cantor Kiko Maranhão, que se chama Agora Virou Ex. Kiko Maranhão ficou bastante conhecido na época da pandemia nas redes sociais, logo após participar da live do cantor Júnior Viana. E essa música dele começou a crescer algumas semanas atrás e agora ele resolveu lançar o videoclipe. Pois é, rapaziada, só lembrando a vocês que esse clipe de Kiko Maranhão está disponível aqui em seu canal no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá e conferir e deixar nos comentários eu vim pelo canal Emerson Weasley, que eu seria muito grato a todos vocês. Como falei pra vocês anteriormente, dessa vez, vamos falar do cantor João Gomes. O que que acontece? Ele acabou falando algumas coisas em seus stories referente ao piseiro ou pisadinha, como você costuma falar, que me trouxe assim uma curiosidade de trazer esse conteúdo pra vocês. Pra quem acompanha o canal Emerson Weasley sabe que recentemente eu trouxe um vídeo no canal falando de João Gomes, justamente sobre isso. Que, sem sombras de dúvida, um dos primeiros cantores que começou a cantar pisadinha foi Bregu e Vinho e Nelson Nascimento. E João Gomes esses dias estava cantando e acabou que dividiu o palco ali com Bregu e Vinho cantando algumas músicas com ele. Inclusive, eu postei esse vídeo lá no meu Instagram, onde deu uma certa repercussão, diversas pessoas comentaram. E porém, João Gomes, posteriormente, ele acabou falando algumas coisas que eu não mostrei aqui no canal. Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês o encontro dos dois. E o João Gomes, posteriormente, eu vou mostrar pra vocês. E o João Gomes, posteriormente, eu vou mostrar pra vocês o encontro dos dois. E o encontro de João Gomes com a banda Bregu e Vinho, ou melhor, Homero Silva, vocalista da banda. E logo depois, João Gomes acabou falando algumas coisas que me chamaram, que me chamou muito a atenção. Vejam. O show de ontem foi muito bom. Bregu e Vinho ficou lá, velho. Ele foi uma das primeiras pessoas que cantava pisadinha nas antigas. Era ele, Nelson Nascimento. E fora outros grandes artistas, eu falo grandes artistas, assim, do interior do sertão, que tocava pisadinha e tal. E essa música, pra sempre vão ficar. É uma coisa bem simples, só que faz muita diferença. Agradecer pelo que ele deixou pra gente. Pois é, rapaziada. Como vocês viram ali, João Gomes, falando sobre a banda Bregu e Vinho e Nelson Nascimento, eles que, sem sombras e dúvidas, concordando com o João Gomes, foi um dos primeiros artistas, assim, a surgir nesse segmento piseiro, pisadinha, que lá atrás se chamava pisadinha, só que hoje a galera começou a chamar piseiro, mas continua sendo a mesma coisa. Inclusive, no vídeo que eu trouxe anterior aqui no canal, eu falei que sempre existiu, querendo ou não, essa discussão entre o público. Eu não sei se entre os cantores existem. Existe. Porém, as pessoas têm essa, ah, quem criou a pisadinha foi Nelson Nascimento. Outras pessoas, ah, não, quem criou a pisadinha foi Bregu e Vinho. Mas, pra você, quem criou a pisadinha foi Nelson Nascimento ou a banda Bregu e Vinho? Vamos matar essa charada aí, de uma vez por toda, e acabar com esse pouco aí de discussão. Mas, enfim, rapaziada, algo que eu achei muito interessante, esse reconhecimento de João Gomes, porque, embora muitos cantores hoje estejam estourados dentro do movimento piseiro, pouquíssimos cantores reconhecem Nelson Nascimento, Bregu e Vinho, como os caras que começaram no movimento e ajudaram a popularizar o estilo em todo o cenário nacional, digamos de passagem. Porque, quando eles começaram ali, eles enfrentaram muitas barreiras. Quando o artista, naquela época, chegava a uma casa de show pra cantar somente com o teclado, sofria muito preconceito. E hoje não. O piseiro hoje é elite. Você vai em uma casa, nas maiores casas de shows, você vê tocando uma música de piseiro. Então, assim, isso que João Gomes fez aí, chamar o Mero Silva da banda Bregu e Vinho no palco, isso é super importante, velho. Porque, assim, eu acho que, como eu falei, não tem como nós viver o presente, nós aplaudir os cantores que estão fazendo sucesso nesse momento, sem lembrar daqueles caras que fizeram sucesso lá atrás, aqueles caras que enfrentaram muitas barreiras. Então, esse reconhecimento que João Gomes teve com o Mero Silva da banda Bregu e Vinho, também falando ali sobre o Nelson Nascimento, eu gostaria muito de ver outros artistas fazendo a mesma coisa, chamando os caras ali pra gravar uma música junto, pra dividir o palco e tudo mais. Eu acho que isso seria o básico dos básicos. Mas, enfim, rapaziada, e você? O que achou desse reconhecimento de João Gomes aí com a banda Bregu e Vinho? Deixe que mais comentários, por seu comentário, ele é super importante. Bom, gente, isso foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.